Dom Antônio Aparecido de Marcos foi sagrado bispo durante cerimônia em São Carlos, no interior de São Paulo. Dom Antônio Aparecido vai assumir como bispo auxiliar de Brasília ainda no mês de março. A reportagem é de Giovana Leonardi. A Catedral São Carlos Borromeu ficou lotada para a ordenação episcopal de Dom Antônio Aparecido de Marcos Filho. Familiares, religiosos e a comunidade participaram da celebração presidida pelo cardeal Paulo César Costa. Que receberá Dom Antônio Aparecido de Marcos como bispo auxiliar. A necessidade é grande. Brasília é uma arquidiocese com mais de 3 milhões de habitantes, mais ou menos 3 milhões e 200, 3 milhões e 300 por aí. A necessidade de estruturas de proximidade. Por isso de pastores, pastores que estejam próximos do nosso amado povo, próximo do clero. Nós queremos isso, queremos estruturas de proximidade como nos tem pedido o Papa Francisco. Dom Luiz Carlos Dias, bispo de São Carlos e Dom Eduardo Malaspina, bispo de Itapeva, foram os consagrantes na cerimônia. E destacaram a missão de Dom Antônio de Marcos, o 13º do clero de São Carlos, a se tornar bispo. Evidentemente, hoje nós estamos realmente resultantes, com muita alegria, agradecidos mesmo a Deus, pela escolha de mais um padre, dentro do nosso clero, para a ordem episcopal. Será o 13º. Então, o dom realmente de Deus, nós somos agraciados por esse dom das vocações. E ele, como auxiliar, vai muito ajudar Dom Paulo Cardial, vai ajudar a igreja de Brasília, com esse espírito que vem o bispo, do bom pastor, daquele que santifica, daquele que governa, daquele que ensina, daquele que traz uma mensagem, uma boa nova de salvação. Dom Antônio Aparecido de Marcos Filho nasceu em 5 de agosto de 1966, na cidade paulista de Ibaté. Foi ordenado padre em 10 de setembro de 1999. O ordenado bispo, em 25 de fevereiro, tem como leme episcopal, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Dom Antônio Aparecido de Marcos Filho destacou o sentimento de alegria e gratidão de servir como bispo da igreja. Gratidão a Deus por ter olhado para a minha pessoa com misericórdia, e essa misericórdia veio o meu auxílio, me transformar totalmente a minha vida. Então, a Deus sempre gratidão pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça. A entrada solene de Dom Antônio Aparecido de Marcos Filho como bispo auxiliar de Brasília está marcada para 25 de março. Giovana Leonardo para a Rede Vida de Televisão.